Olá, eu sou a Sofia e estamos aqui hoje para falar sobre coberturas de solo. Vamos falar de plantas? A cobertura de solo já é usada desde há muito tempo. Serve como uma medida preventiva para proteger do solo, não o deixando nu e não o deixando tão exposto. Temos várias opções para cobrir o solo, dependendo depois do que queira fazer no seu jardim ou o espaço que lá tenha. Se quiser usufruir do espaço, sugerimos então ou relva em tapete ou relva semeada, que é para poder andar, estar sobre a relva, deitar e poder usar o espaço. Temos aqui uma sugestão que os clientes agora têm preferido, que requer menos manutenção e menos água, ou seja, é mais resistente e tem menos manutenção, que é a grama brasileira. Se tiverem também um espaço que queiram que seja esteticamente mais atrativo e para embelezar só o jardim, que não o queiram para uso, temos também aqui uma sugestãozita, que é as pedras decorativas. Dependendo do tipo de pedra que queiram, ou do tamanho, ou da cor, temos aqui várias opções que vocês podem escolher. Também temos aqui uma sugestãozita, que se tiverem um espaço muito grande podem usar um mix de cores e de texturas e criar espaços e desenhos no vosso espaço. Vai ficar muito bonito e apelativo. Ultimamente, os clientes têm procurado muito numa solução mais ecológica e mais natural, que é a casca de pinho ou de pinheiro, que também é uma ótima sugestão. Também temos plantas que, em vez de crescerem mais sobre a altura, crescem mais sobre os lados. Têm uma versão e uma variedade mais prostrada, ou seja, crescem sobre o solo e cobrem mais o solo. Temos aqui, começamos por uma sugestão, que é o cuprosma. Temos os lamprantos, ou tradicionalmente conhecidos como churões. Estes dois são da mesma família, são junípolos, são de variedades diferentes, mas também crescem mais sobre o solo. Deras, já sabem, também elas são mais trepadeiras, mas também podem crescer mais sobre o solo. Também é uma ótima opção. Falando também em trepadeiras, não é tão usual, mas podemos usar trepadeiras também para fazer cobertura de solo. Demoram um bocadinho mais tempo a fazer a total cobertura, mas também são um ótimo exemplo. Temos aqui o cotoneaster, cotoneaster prod, e pericum, este tem uma florzinha assim amarelinha e dá um ar bonito. O alecrim prostrado, cresce mais sobre o solo, é mais rastejante. E por fim, temos as gasânias. As gasânias depois vão-se propagando dos lados e também vão crescendo e enchendo ali, preenchendo um espaço. As vantagens de desofruir e de usar estas coberturas de solo é que previnem dos fatores climáticos, ou seja, ajudam o solo do calor excessivo, como o dia de hoje, por exemplo, ou das intensas geadas, ou de chuvas muito intensas. Eles fazem como uma camada protetora e repelente contra esses fatores. Uma das vantagens também é que mantenho o solo mais úmido durante mais tempo e agora no verão é indicado, porque fazemos menos regas. O solo mantém-se mais úmido, ou seja, não há tanta necessidade de rega como deveria ser se não tivesse nada. Uma das vantagens também é que as ervas daninhas, ou tradicionalmente as ervas que não são desejadas, não crescem tanto. As ervas daninhas não têm luz, ou seja, não se conseguem propagar nem crescer. A última vantagem é que protege contra a erosão do solo, ou seja, age como uma camada protetora que previne a lixiviação dos nutrientes. Espero que tenham gostado e se quiserem descobrir mais coberturas de solo e as mais variadas, e se quiserem as ver ao vivo, venham até à Criaverde. Obrigada!